Depois da esmagadora vitória na Batalha de Midway, os Estados Unidos, que até então só tinham recuado na guerra, viram a chance de realizarem uma contra-ofensiva ao Japão. O alvo escolhido foi Guadalcanal, onde os japoneses estavam construindo uma importantíssima pista de pouso. A invasão foi muito mal planejada e executada, mas foi muito bem sucedida por conta de um motivo. Não houve resistência japonesa. Os fuzileiros navais rapidamente tomaram o controle do campo de pouso. Contudo, eles sabiam que essa pista era muito importante para os japoneses, e que eles tentariam retomá-la. Dessa forma, com o objetivo de desviar a atenção dos japoneses da invasão a Guadalcanal, os americanos planejaram um ataque diversivo a uma de suas ilhas no Pacífico Central, e executaram uma das operações mais ousadas de toda a guerra. 211 homens do 2º Batalhão de Raiders, embarcados em apenas dois submarinos, invadiram o atal de Makin, nas Ilhas Gilbert, usando botes infláveis. Esse foi o desembarque anfíbio mais incomum de toda a guerra do Pacífico, e durante dois dias, travaram uma intensa luta contra as guarnições japonesas. Conheça nesse vídeo o ataque à ilha de Makin, uma das operações mais ousadas de toda a Segunda Guerra Mundial. Esse é o 5º episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. No dia 7 de agosto de 1942, os americanos desembarcaram na ilha de Guadalcanal, e não houve resistência. As pouquíssimas tropas japonesas que estavam ali fugiram com os ataques aéreos. As ilhas vizinhas de Tulagi e Gavuto Tanambogo também foram invadidas. Mas nelas, os marins tiveram que enfrentar uma forte resistência japonesa. Em apenas dois dias, praticamente todos os seus objetivos já tinham sido alcançados. O campo de pouso em Guadalcanal foi tomado, sendo batizado de Henderson Field, em homenagem a Lofton Henderson, herói que morreu na Batalha de Midway. As ilhas vizinhas também foram conquistadas. Tudo parecia ter dado certo para os americanos, mas bastou apenas uma pequena reação japonesa para comprometer toda a operação. Afim de expulsá-los de Guadalcanal, nos dias 7 e 8, os japoneses executaram diversos ataques aéreos contra os americanos. Pouco eficazes, mas foi insuficiente para que os porta-aviões que estavam apoiando a invasão se retirassem. E na madrugada do dia 9, o almirante Mikawa, com apenas 8 navios, executou um ataque contra os navios americanos, destruindo boa parte deles e expulsando os restantes da região. Os marins agora estavam sozinhos em Guadalcanal, e com praticamente metade dos recursos que necessitavam. O general Vandegrift, que estava responsável pelo desembarque na ilha, analisou a situação de seus homens depois do dia 9, e as perspectivas não eram nada encorajadoras. Eles perderam o controle dos mares em torno das ilhas Salomão. Estavam sem apoio aéreo, sem apoio naval, com suprimentos limitados, e sozinhos em uma ilha que não sabiam nada sobre ela. Vandegrift decidiu que não estava em posição de atacar, e continuar conquistando a ilha. Mas eles já tinham tomado o campo de pouso. O mais importante agora, era fazer com que o aeródromo ficasse em condições de operar. E dessa forma, traçou um novo objetivo em Guadalcanal. Os marins deveriam formar um moro defensivo em torno de Henderson Field. Eles se entrexeraram em tocas fortificadas ao longo da área, instalando metralhadoras .30 e .50, apoiados por canhões de 37mm e canhões anti-aéreos de 90mm. Os seus blindados M3 Stuart estavam em constante prontidão para entrar em combate. De modo geral, eles se voltaram para a defensiva. Vandegrift sabia que os japoneses tinham recuado para o oeste, e que eram poucos homens. Mas não podia se dar ao luxo de atacar e continuar conquistando a ilha, se não tinham apoio aéreo e naval. Os americanos também esperavam que os japoneses enviassem reforços para a ilha, e estavam totalmente na defensiva e de prontidão. Nos quatro episódios anteriores da série, focamos nos dois primeiros dias da invasão a Guadalcanal, e nos concentramos apenas nas Ilhas Salomão. Mas agora, desviaremos nossas atenções para as Ilhas Gilbert, no Pacífico Central. Com o objetivo de distrair os japoneses da invasão a Guadalcanal, forçando-os a enviar reforços para outras regiões, o Almirante Nimitz planejou uma usada Operação Ofíbia no Pacífico Central. O local escolhido foi o atal de Markin. Nas Ilhas Gilbert. Para essa operação, os comandantes da Maria dos Estados Unidos pretendiam empregar uma nova unidade especial dos fuzileiros navais, os Raiders, que foram formados para servir em operações especiais. A primeira participação deles na guerra foi durante a invasão de Tulagi, no dia 7, com o primeiro batalhão de Raiders, sob o comando do Coronel Merritt Edson. A operação contra a Ilha de Markin seria executada pelo segundo batalhão de Raiders, que estava sob o comando do Tenente Coronel Evans Carson. Um homem que era próximo do Presidente Roosevelt e de seu filho, James Roosevelt, e que influenciou na criação dos Raiders. Nas Forças Armadas dos Estados Unidos, havia um sistema de castas entre o oficial e seus homens. Mas Carson não gostava muito disso, e reformulou radicalmente esse sistema para uma abordagem mais igualitária, e com ênfase no trabalho de equipe. O segundo batalhão de Raiders seria treinado dessa forma. O mérito e a responsabilidade favorecidos em detrimento da patente. Quando o ataque à Ilha de Markin foi planejado, os seus métodos seriam postos à prova. Não seria um desembarque anfíbio comum, com dezenas de navios, aeronaves e barcos rígings. Os Raiders deveriam embarcar em submarinos e partir de Pearl Harbor com direção ao atal de Markin. Assim que se aproximassem da ilha, eles entrariam em botes infláveis para realizarem o desembarque. Os objetivos da operação eram múltiplos. Os Raiders deveriam desembarcar pela noite, neutralizar a pequena guarnição japonesa, destruir equipamentos de comunicação, obter informações sobre a área, fazer prisioneiros para interrogá-los, e por fim retornar aos submarinos e sair da ilha. Seria um ataque diversivo, que tinha o propósito de desviar a atenção dos japoneses de guardar o canal. Além disso, ela também seria um teste para o emprego de novas táticas desenvolvidas pelos Raiders. E se o ataque fosse bem sucedido, aumentaria o moral dos americanos. Que mesmo após a vitória em Midway, a situação deles na guerra ainda era muito difícil. A operação ocorreria no dia 17 de agosto. Os submarinos escolhidos para a missão foram o USS Nautilus, que se tornou famoso pelas suas ações da Batalha de Midway, e o USS Argonaut. Nenhum destroyer, cruzador ou porta-aviões faria parte da invasão. Elas seriam executadas apenas por esses dois submarinos. O ataque seria executado por 211 Raiders, dividido em duas companhias. A Companhia A, junto com 18 homens da Companhia B, embarcaria no Argonaut, totalizando 121 homens. E o restante da Companhia B, que contava com 90 homens, embarcaria no Nautilus. A ilha de Makin foi escolhida porque os americanos acreditavam que ela era a principal base japonesa nas Ilhas Gilbert. Mas a base em Tarawa era muito mais importante. Isso se deu porque as informações que eles tinham sobre as ilhas ainda eram muito incompletas. As tropas japoneses que estavam na ilha de Makin eram compostas por 71 homens da 62ª Força de Guarniçal. Havia ali pequenas instalações militares e uma base de hidroaviões. Os japoneses estavam muito desprotegidos, e nem imaginavam que um ataque estava por vir. No dia 9 de agosto, dois dias após o desembarque em Guadalcanal, os dois submarinos saíram de Pearl Harbor com destino ao atol de Makin. Eles deveriam realizar uma manobra de pinça. Cada companhia desembarcando em praias diferentes para cercarem os japoneses. Eles deveriam destruir o máximo de instalações possíveis antes de retornarem aos submarinos. Mas quando chegaram ao objetivo, na noite do dia 16, eles enfrentaram chuvas tão fortes que tiveram que mudar os planos de última hora. As duas companhias deveriam desembarcar juntas na mesma praia. Nas primeiras horas do dia 17, eles saíram de seus submarinos, inflaram seus botes e se dirigiram para a ilha, lutando contra as fortes ondas. O percurso foi muito difícil e levou algumas horas, mas eles conseguiram chegar até a ilha sem serem descobertos, às 5 da manhã. Por causa da repentina mudança de planos e na confusão do desembarque, um dos botes acabou desembarcando sozinho na outra praia. Mas isso acabaria sendo benéfico no futuro. Entretanto, um erro acidental fez com que um dos Waders disparasse sua arma sem querer, alertando os japoneses e acabando com o efeito surpresa. Carson ordenou que a Companhia A se dirigisse para as posições inimigas conhecidas, enquanto a Companhia B ficaria como reserva. Os japoneses correram para a direção de onde tinham ouvido o disparo, mas os americanos já estavam muito bem posicionados. Quando eles chegaram, os Waders abriram fogo, derrubando a maior parte dos inimigos. Os combates frontais não foram um problema para os americanos, mas o que dificultava as suas ações eram as metralhadoras e os atiradores japoneses, que estavam muito bem escondidos. A melhor forma de abatê-los era usando um método pouco econômico, de gastar a sua munição nas folhas em que eles se escondiam. Eles impediram a força dos americanos por pelo menos duas horas. Quando as baixas americanas começaram a aumentar, os japoneses realizaram duas cargas Banzai, mas que não foram nada efetivos e resultou na morte de quase todos os defensores. A resistência organizada japonesa foi destruída perto do meio-dia, mas Carson permaneceu cauteloso e pausou o seu avanço. Os homens que haviam desembarcado na praia errada penetraram na ilha. Eles se encontraram com a retaguarda da força inimiga e começaram a abrir fogo, matando oito japoneses e o seu comandante, além de destruir algumas instalações. Eles perderam o contato com Carson e seus homens e decidiram retornar ao submarino. O Nautilus tinha recebido a ordens de atirar contra a ilha e começou o bombardeio. O alvo era a ilha, mas inesperadamente, ele acabou destruindo dois barcos japoneses que estavam no outro lado do atol. Praticamente todos os defensores já tinham sido mortos, mas os americanos ainda não sabiam disso. Os japoneses tinham alertado ao quartel-general sobre a invasão, e 12 aeronaves japonesas começaram o bombardeio contra a ilha, incluindo dois barcos voadores Kawanishi H-8K. Os raiders não dispararam contra eles para não revelarem suas posições, mas quando tentaram pousar, abriram fogo e conseguiram abater um hidroavião e um barco voador. No entanto, esses ataques aéreos abalaram Carson, que decidiu se retirar pela noite. Mas as condições de tempo ainda eram péssimas, e as ondas estavam muito fortes. Apenas sete botes com 80 homens conseguiram chegar aos submarinos. O restante, incluindo Carson, tiveram que desistir e continuar na ilha, estabelecendo uma linha defensiva ao redor da praia. Eles já estavam exaustos e desmoralizados. Carson decidiu enviar uma nota para os japoneses se oferecendo para se render, mas o mensageiro japonês acabou sendo morto por outros raiders, que não sabiam de seu plano. Os americanos resistiram à noite, e na manhã seguinte se prepararam para uma segunda tentativa de retirada. A maioria dos japoneses já tinham sido mortos, mas os ataques aéreos continuaram, fazendo com que os raiders esperassem até o final do dia para se retirarem. Na noite do dia 18, eles conseguiram com seus botes voltar para os submarinos, que iniciaram a sua viagem de volta para Pearl Harbor. Mas acontece que nem todos os raiders conseguiram se retirar da ilha. Nove homens foram deixados para trás, e os submarinos não perceberam isso, até que fosse tarde demais para retornar e resgatá-los. Eles seriam encontrados e executados pelos japoneses. Os raiders tiveram 19 mortos e 17 feridos, sem contar os nove posteriormente executados. Os submarinos saíram intactos. Já os japoneses tiveram 46 mortos e perderam duas aeronaves e dois barcos. Um dos raiders que não retornou foi Clyde Thomason. Por seu heroísmo ao custo de sua vida, recebeu postumamente a medalha de honra, se tornando o primeiro fuzileiro naval alistado a recebê-la. James Roosevelt, que havia se alistado como fuzileiro naval, também participou da operação, e recebeu a Cruz da Marinha por seus feitos. Quando os raiders retornaram a Pearl Harbor, foram recebidos como heróis, e ganharam o status de celebridade como a primeira equipe de operações especiais da América durante a Segunda Guerra Mundial. Os relatórios rapidamente declararam o ataque como uma vitória, e isso aumentou o moral dos americanos. No entanto, os resultados não foram tão positivos. Os danos causados no ataque não foram significantes, e quando os japoneses perceberam a pequena dimensão do ataque, não enviaram reforços para lá. A operação folha em seu objetivo principal, de fazer os japoneses desviarem reforços para as Ilhas Gilbert, evitando o seu uso em Guadalcanal. Esse ataque também mostrou aos japoneses a fragilidade de suas defesas nas Ilhas Gilbert, fazendo com que eles posteriormente fortificassem suas guarnições. Esse foi um tiro que saiu pela culatra, e que pode ter contribuído para o maior número de baixas americanas durante a Batalha de Tarawa. Entretanto, o ataque foi bem sucedido em aumentar o moral dos americanos, e ao testar as novas táticas empregadas pelos raiders. Além disso, eles mataram a maior parte da guarnição japonesa. Esse ataque pode ser considerado como uma vitória tática. Carson recebeu a Cruz da Marinha por seus esforços contra a Makin, e ganhou o status de herói. Ninguém questionou a sua bravura em combate, mas alguns oficiais criticaram a sua liderança, principalmente quando tentou se render a um inimigo que já tinha sido derrotado. Apesar da invasão ter sido bem sucedida, a marinha nunca mais tentou usar submarinos para realizar desembarques atrás das linhas inimigas. Aliás, a viagem dos 211 raiders em dois submarinos foi muito desconfortável. O submarino precisava subir à superfície duas vezes por dia durante 10 minutos, para os raiders se exercitarem e pegarem a fresco, o que os deixava expostos. E durante o desembarque, enfrentaram um tempo terrível. Os raiders deram o seu melhor em condições muito difíceis. Contudo, os esforços que os japoneses estavam para enviar tinham como destino guardar o canal. E veremos no próximo episódio, a primeira tentativa dos japoneses de retomar em Henderson Field, na Batalha de Tenaru. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.